Já diz o provérbio, bom filho, a casa torna. Em busca de melhores resultados, João Loureiro trouxe de volta ao treinador Jaime Pacheco, a Boa Vista, clube que levou a campeão nacional na época de 2000-2001. Houve alguns pequenos momentos em que pensei que isto era tudo um pouco surreal, que contratar o Jaime era irreal, social, falamos disso tudo, mas tenho a dizer que desta vez vamos encontrar verdadeiramente um ideal, um ideal surreal e irreal. Eu acho que isto vai ser mesmo surreal, vai ser porrada 3 em pipa. Vocês já conhecem o Jaime, se nos metem um gol globalizado dentro começamos a fraturar tíbia já. E se calhar começa a ficar tão f*** e tão seco da vista que sou eu que entro dentro do campo e f*** aquilo tudo. Naturalmente que eu estou aqui e como vocês sabem eu não provoco ninguém, mas se me f***em, ai estão f***. Obrigado. 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 Obrigado.